Como é que a relação de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você pelo mundo, vocês costumam se encontrar para, sei lá, comer um cogumelo? Agora você me pegou, eu pensei que você ia falar, vocês costumam se encontrar para uma conferência, para trocar uma ideia sobre as coisas, isso sim, cogumelo provavelmente, mas mais discretamente, vamos dizer assim, pelo menos por enquanto, mas está rolando, não sei se vocês já falaram sobre isso aqui nesse programa, cara, revolução dos psicodélicos em psicoterapia é assim, está explodindo direto, nos Estados Unidos só se fala nisso. É mesmo? A gente está começando agora a discutir se o cara pode andar com um pouquinho a mais de maconha ou não, então acho que a gente leva um tempo para chegar aí. Mas no Brasil tem uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, que é o negócio de você ter as comunidades indígenas que usam o Santo Daime lá, que é a Ayahuasca, não sei o que e tal, que é permitido dentro do rito religioso, que é um psicodélico violento, vamos dizer assim, incrível, que abre caminhos e tal. Então, lá nos Estados Unidos ainda não é oficial, está começando a ser, e ano que vem eles vão começar a aceitar MDMA, que é o que chamam de êxtase aqui, em qualquer lugar. Aqui, na verdade, os caras chamam de MDMA, é Michael Douglas. Michael Douglas. Cara, eu não queria ter essa imagem, hein? Porra, para mim, MDMA é uma coisa assim, sagrada, entendeu? Porra, mas de qualquer forma, mas em terapia, entendeu? Quer dizer, usando isso e, porra, em termos de tratamento de depressão e trauma, é incrivelmente eficiente. A minha mulher, que é psicóloga, está envolvida nisso direto. A Austrália já liberou MD para terapia. Umas doses pequenininhas, não é? Não, cara. Não? Não, tem que ser dose mesmo. É? É, dose oficial. É sempre 75. É, e psilocybina também, tem que tomar, comer a quantidade suficiente. E isso, Portugal, você está sabendo, né? Portugal é totalmente liberado. Portugal, nesse sentido, está na frente de todo mundo. Até a Holanda, que também estava, deu uns passos para trás agora. Mas isso daí, segundo, eu acabei de, três meses atrás, eu participei de uma conferência lá nos Estados Unidos, de uma empresa, uma super empresa farmacêutica, Biofarma grande, que é a maior produtora de psilocybina artificial do mundo. E eles estão armando, cara, uma quantidade, assim, absurda, entendeu? Dessa medicina que eles chamam, eles não chamam de droga, né? Porque eles estão convictos de que o governo vai liberar o tratamento e vai explodir esse negócio, entendeu? Porque, então, você falou, você vê, está rolando. Eu acho maneiraço, cara. Fantástico. Mas, assim, vocês também se encontram para falar sobre... Com o cogumelo. Imagina falar sobre o universo, pô, aí é ótimo, né? Você entende tudo. Tudo fica... Ah, relatividade, claro, pô. Imagina, mecânica quântica trivial, pô. Olha lá, olha o elétron ali. Você vê o que você quiser, né? Uma maravilha. Você vê até ET. Aliás, o ET que vem te explicar a teoria da relatividade. Sentado aqui, lá. Está falando aí, explica aí. Pô, claro, explica. Meu brother, toma uns patas aqui comigo, ET. Né? Direto, cara. Então, vale tudo. Que mostra como a realidade é misteriosa, né, cara? Porque você mistura e transforma a química do teu cérebro. O que você acha que é real muda completamente. Isso não é muito louco também, cara? Muito louco. O que é real? Porque, assim, eu já ouvi uns caras falando, assim, de um viés um pouco mais religioso. Com certeza. Alguma coisa, assim, numa pira de, cara, isso daqui é, putz, é minha mente expandindo, cara. Eu conversei comigo mesmo, cara. E eu resolvi problemas que eu tinha conversando comigo mesmo. É uma parada completamente louca, não sei o quê. Que também é muito perigosa se a gente fizer a culha, né? Idealmente é... É, por isso que tem que ter um guia, né? Um facilitador, a gente diria, né? Uma pessoa que tá lá contigo pra... Porque também é uma sala que se defende, né? Toma lá a MD e começa a ficar muito racional e fala, para com isso, cara. Bota a mão no coração e sente. Né? Porque a gente tenta... O pensar é uma maneira de você se proteger do medo que você tem de sentir, né? Então, quando você tá, né? Quando você toma um negócio e as coisas... Eu tenho medo pra caralho. É, cara. Então, porra... MDMA, cara, com a mão no coração e uma pessoa legal do teu lado é transformador. Entendeu? É muito legal. Eu tô ligado que existem vários estudos, vários... Muitos. Várias paradas nesse sentido. E muita gente aqui no Brasil, hein? Muita gente pioneira aqui no Brasil. É, aqui no Brasil costumo ouvir muito mais o lance do cannabis medicinal, já que a gente tá falando de droga, do cannabis medicinal do que qualquer outra coisa. Mas é interessante saber que tem uns brasileiros pensando nessas outras drogas também. Cara... Como possibilidades terapêuticas. Cannabis, ketamina... Ketamina é o quê? Na verdade, é usado como anestesia, mas quando você toma em certas doses, você não fica anestesiado, mas você também tem... Umas viagens. Umas viagens, entendeu? Mas aí é exatamente esse o ponto, cara. Entendeu? E é a... Dizem que é exatamente esse o problema, né? O medo é a maneira de você se defender do que você precisa resolver lá dentro. Porque todo mundo tem fantasma lá dentro, cara. Não tem ninguém nesse mundo que não tem, entendeu? Um fantasma no armário lá. E você pode viver com aquele cara batendo na porta o tempo todo ali, entendeu? Ansiedade e tal. Ou você conversa. Esse é que é o lance. Eu tô falando aqui como é esperto. Olha o físico falando sobre tratamento de... Mas o lance é que você, o MD, ele te permite, que é a oxitocina, que é, vamos dizer assim, a química do amor, entendeu? Então, ele te permite uma abertura em que mesmo uma coisa que é assustadora vem de uma forma carinhosa, de uma forma, sabe, que você consegue abraçar. E isso daí é uma coisa que transforma a pessoa, entendeu? Porque aquilo que era uma coisa que amedrontava passa a ser uma coisa que você pode lidar com, entendeu? Então... É, parece interessante mesmo. Muito legal, cara. Eu tenho um pouco de cagaço dessa porra, cara. Tenho medo do caralho. Por outro lado, parece de fato... Todos os relatos que eu escuto são muito interessantes, assim. De umas conversas com a própria pessoa ou de ver um guia que troca uma ideia e tu começa a se resolver umas paradas. Não sei o quê. Mas eu sou cagão, cara. Eu, sei lá, prefiro conversar com quem teve a experiência. Ah, cara, não é a mesma coisa. É que nem eu falar pra você que, cara, eu tomei um vinho ontem, espetacular, cara, maravilhoso o vinho. Aí você começa a usar língua, né? Palavras pra descrever como é que era o vinho, né? Cara, você nunca vai entender como era o vinho sem tomar o vinho. É verdade. Entendeu? Eu posso falar aqui até ficar azul que tu não... Entendeu? É uma coisa que tá lá contigo, né? Que é tua. E, pô, e esse medo aí é uma coisa que muita gente tem, né? É uma coisa que... Mas que, na verdade, é um sintoma de alguma outra coisa que tá querendo falar contigo e você não quer, mas que talvez devesse, né? Vou pensar um pouco mais sobre isso. Pensa mais, pensa nisso. Vou pensar um pouco mais sobre isso. Daqui um ano eu volto aí e você me conta. Tá, tá. Tchau, tchau.